E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje trago uma lista atualizada com os 5 melhores fones sem fio custo-benefício em 2024. Opções para quem busca um bom fone para o dia-a-dia, para ir para a academia ou até mesmo para jogar seus jogos favoritos. Modelos que se destacam pelo seu som de alta qualidade, boa autonomia de bateria, conexão com baixa latência e que no geral apresentam um ótimo custo-benefício. E como sempre, caso queira saber alguma informação sobre os fones recomendados, todos os links estarão aqui na descrição e nos comentários desse vídeo. E introduzindo temos o Lenovo GM2 Pro, um fone de ouvido sem fio super acessível, com visual gamer e com alguns recursos específicos para jogos. E logo de cara o que mais chama a atenção é a sua case com design futurista, toda construída em plástico, com acabamento fosco e com alguns LEDs que indicam quando a bateria chegou ao fim. Os fones de ouvido em si são leves e também são feitos de plástico ABS. Eles contam com pontas de silicone substituíveis que se encaixam perfeitamente nos ouvidos, evitando que caem durante atividades físicas, proporcionando um bom isolamento de ruídos. Seus alto-falantes são de 10mm e oferecem uma ótima qualidade de áudio, com gráficos profundos e agudos nítidos. Algo que realmente impressiona, levando em consideração a sua faixa de preço. Sua conexão sem fio é feita via Bluetooth 5.3, uma versão atualizada que garante estabilidade, boa tolerância à distância e entrega uma baixa latência, ideal para você que vai jogar e precisa de precisão durante suas partidas. E outro ponto que ele se destaca é em bateria. Entrega uma autonomia de mais de 5 horas com uma única carga e com a case de carregamento, fornece um total de até 35 horas de duração. Isso significa que você conseguirá usar os fones de ouvido por vários dias, antes de precisar recarregar. E outro modelo muito escolhido por quem quer um bom fone sem fio para jogar e não quer se preocupar com delay na conexão, é o Halo GT7. Um fone bem discreto, compacto, sendo também uma ótima opção para você que quer sair de casa e não quer chamar muita atenção. Além disso, ele também proporciona um ótimo conforto, mesmo em longo tempo de uso. Seus drives dinâmicos são de 7.2mm, que oferecem um som claro e equilibrado, com gráficos profundos e agudos nítidos. Sua conexão sem fio é feita via Bluetooth 5.2. Não é a versão mais atualizada, mas ainda assim entrega uma conexão super rápida e estável para você não se preocupar com interrupções com o seu dispositivo. E como no Lenovo GM2 Pro, esse fone também conta com um modo de jogo de baixa latência, enviando o som no exato momento que a ação está acontecendo no jogo. E esse também é um fone com várias funções em seu controle tátil, permitindo que você controle facilmente a reprodução de músicas, atenda chamadas e ajuste o volume diretamente no fone. E outro destaque do GT7 é seu microfone com cancelamento de ruído inteligente para chamadas, garantindo uma comunicação nítida em qualquer ambiente. Já de bateria, o Relo GT7 impressiona levando em consideração sua capacidade e sua faixa de preço. Como única carga completa, você pode desfrutar de 5 horas de reprodução contínua, totalizando 20 horas com a case de carregamento portátil. Agora uma opção que está entre uma das mais vendidas do Brasil e que tem uma autonomia de bateria ainda maior é o QCY T13, um modelo que eu já recomendei no vídeo passado. Em 2024, ele ainda continua entre os melhores fones custo-benefício do mercado nacional. Um fone com drive de 7.2mm, que oferece uma experiência sonora bem satisfatória, com graus profundos e agudos bem nítidos. E esse modelo oferece uma conexão estável com tecnologia Bluetooth 5.1. Ele se conecta rapidamente com os dispositivos e permanece conectados mesmo em ambientes com interferência de sinal. Além disso, o T13 possui 4 microfones integrados com ENC, tecnologia que identifica e cancela ruídos de fundo, como vento, tráfego e pessoas conversando, garantindo uma voz nítida e clara durante as chamadas. E esses fones têm hastes compactas, são bem leves, pesando apenas 4.7 gramas cada um. Suas linhas são arredondadas, fazendo os fones se encaixarem confortavelmente, mesmo com bastante tempo de uso. Além disso, o QCY T13 tem uma das melhores autonomias de bateria da lista. Uma duração de até 6 horas de reprodução contínua como única carga, e mais de 34 horas usando a fonte de carregamento, totalizando 40 horas de reprodução. Agora se você procura um modelo ainda mais compacto, sem hastes, o JBL Wave Buds é uma ótima opção, custo-benefício em 2024. Fones extremamente leves, com um design bem ergonômico, proporcionando conforto mesmo durante longas horas de uso. Suas ponteiras são de borrachas, que você consegue escolher em 3 diferentes tamanhos. Isso garante que ele se encaixe bem nas orelhas e não caia com facilidade quando estiver se movimentando. E esse é um fone com som potente, um ótimo volume e que se diferencia das outras opções por conta da sua tecnologia por IBES. Um recurso que garante graves ainda mais profundos e nítidos. Já sua conexão é feita via Bluetooth 5.2 e conta com o recurso Fast Pair. Isso facilita o emparelhamento, se conectando super rápido aos dispositivos. Em questão de bateria, o Wave Buds também se destaca. Ele oferece até 32 horas de reprodução de música no total, sendo 6 horas nos fones e 26 horas com a case de carregamento. Além disso, ele conta com carregamento rápido via USB tipo C, podendo entregar mais de 2 horas de reprodução em apenas 10 minutos. Mas agora, se você não quer a opção intra-auricular, mas sim o modelo over-ear, uma última opção é o Edifier W600BT. Essa já é uma opção de fone de ouvido sem fio que fica sobre as orelhas, diferente das outras opções apresentadas que se encaixam dentro do ouvido. O W600BT conta com um drive dinâmico de 40mm e oferece um som bem nítido, detalhado e com um bom conjunto de médios e agudos. Sua qualidade realmente impressiona, levando em consideração sua faixa e preço. Já sua conexão sem fio é feita via Bluetooth 5.1, que é um alcance de até 10 metros e pode se conectar até dois dispositivos ao mesmo tempo. Além disso, ele também tem um microfone embutido, que você pode usar para atender ligações ou mandar mensagem de voz. E o W600BT é um fone que também se destaca pelo seu design, um visual minimalista, discreto, uma superfície fosca que você encontra na cor cinza e no preto. Suas almofadas são bem macias, confortáveis e tem um ótimo isolamento de ruído. Ele conta com o botão principal do lado direito, onde você pode fazer vários controles, como ligar e desligar o fone, pausar e tocar a música, ativar a assistente de voz e atender e rejeitar ligações. E já na questão de bateria, você não vai ficar se preocupando em carregar ele toda hora. Isso porque ele possui uma bateria incrível de 400 mAh de capacidade, que oferece até 30 horas de autonomia. E segundo a fabricante, o tempo total de carregamento é de até 3 horas com o cabo USB tipo C inclusa na caixa. E caso acabe a bateria, você pode conectá-lo via cabo, já que ele possui uma entrada P2 para isso. Então é isso, essas são minhas recomendações dos melhores fones sem fio custo-benefício em 2024. E caso ainda tenha alguma dúvida ou quer saber alguma informação específica, você pode deixar nos comentários ou acessar o link de cada fone aqui na descrição do vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final, vou ficando por aqui. Valeu, fui!